Vai, 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 traz mais um, vai, vai, balança, pô, vai, 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 joga pra cima, vai! As paredes se balançam, o verão só combina com cervejão, o suícão do quarto de pregada. Oitava calou e a cefa gelou, e ela foi lá no balcão. Com a bandeja e a saia subiu, e ela falou, agora é promoção. Vem verão, vem verão, a cadeira gostosa aí com a cerveja na mão. Vai verão, vai verão, e vai servindo a galera e balançando o cocô. Vem verão, vem verão, vem verão, a cadeira gostosa aí com a cerveja na mão. Vai verão, vai verão, e vai servindo a galera e balançando o cocô. Oitava calou e a cefa gelou, e ela foi lá no balcão. Com a bandeja e a saia subiu, e ela falou, agora é promoção. Vem verão, vem verão, a cadeira gostosa aí com a cerveja na mão. Vai verão, vai verão. DJ Michael Jonathan, de Gilberto, Minas Gerais. Vem verão, vem verão, a cadeira gostosa aí com a cerveja na mão. Vai verão, vai verão, e vai servindo a galera e balançando o cocô. Todo mundo vai, todo mundo vai, vai do verão, vai do verão, a cadeira gostosa aí com a cerveja na mão. E balançando o cocô.